Oi, eu sou o Nepo, e muitos de vocês me pediram pra fazer um deck básico de xamã. Então, eu fiz aqui o Traw Pedra Quebrada, e a ideia desse deck é utilizar o poder do herói ao máximo possível, né? Então, pra quem ainda não conhece, o poder de herói de xamã, você paga duas manas e você coloca um totem em jogo aleatório. Esse totem pode ser um de quatro totems diferentes. Um deles pode ter um de ataque e um de vida, um barra um, simples. Um outro pode ser zero barra dois com provocar. O terceiro pode ser zero barra dois e aumenta um de dano mágico das suas magias. E o último pode ser um zero barra dois que recupera um de vida pra todas as suas criaturas no fim do turno. Então, vamos tentar abusar do poder do herói. Vai ser um deck que vai, tipo, dar buff pra criatura e você vai ganhar usando todas as suas criaturas. Então, a primeira carta que a gente vai usar vai ser Arma Trinca Pedra, que é uma mana, que dá mais três de ataque pra um aliado nesse turno, né? Então, pode ser o seu próprio herói ou pode ser uma criatura sua em jogo. Ou um dos seus totems do poder do herói. Isso é muito bom porque você sempre vai ter totems em jogo. Então, utilizando essa arma, você pode usar pra matar uma criatura do oponente ou pra você fazer alguns combos um pouco mais pra frente. Você vai ver logo, logo. Então, eu vou colocar duas Armas Trinca Pedra. Eu vou filtrar aqui pro conjunto básico, porque a gente só vai usar cartas básicas nesse deck. Então, o Totem de Labaredas é outra carta que a gente vai utilizar. Duas manas e os seus lacaios adjacentes têm mais dois de ataque. Então, se você jogar o Totem de Labaredas entre dois outros totems do seu poder do herói, você vai poder atacar com seus totems por dois de dano. Isso é muito, muito forte e faz uns combos animais junto com Fúria dos Ventos. Então, eu vou colocar dois Totens de Labareda. E aqui embaixo tem esse Voz dos Ventos. Quatro manas, três, três e o Grito de Guerra conceda a Fúria dos Ventos a um lacaio aliado. Então, isso pode ser, novamente, um Totem que você tem em jogo ou uma criatura que você abaixou. E ela também já é uma criatura forte, quatro manas, três, barra, três. Só que o bom mesmo é esse Grito de Guerra dela. Então, logo de cara, já dá pra ver aqui um combo animal que dá pra fazer com esse deck. Vamos supor, você tá com dois Totens em jogo do seu poder do herói, você abaixa o Totem de Labaredas entre eles, aí você dá Fúria dos Ventos e você dá mais três de ataque e aí você pode atacar por dez de dano usando, sabe, várias formas aqui. Então, você dá três com mais dois, cinco, ataca duas vezes e dá dez de dano. Então, o deck se revolve em torno dessas cartas aqui pra você dar buff e você aumentar o dano das suas criaturas. Mas, também tem Bagata, que é uma magia muito forte que você pode transformar qualquer criatura do oponente em um sapo 0,1 com provocar. Então, não só você tem dano, como você tem um pouco de controle de campo com essas cartas. Tem essa magia aqui também, o Fúria dos Ventos, que só dá Fúria dos Ventos a um lacaio. Só que, em comparação a Fúria dos Ventos com a Voz dos Ventos, é melhor você ter uma criatura em jogo e ainda ganhar o benefício da magia. Essa aqui é uma magia de duas manas, só que você raramente vai utilizá-la no início do jogo. Geralmente, você quer usar a Fúria dos Ventos pra você finalizar o jogo. Por isso que é melhor você usar uma criatura que tenha essa habilidade. Então, vamos supor, no turno seis, sete, você abaixa a Voz dos Ventos junto com o Totem, junto com a Arma Trinca-Pedra, entendeu? Então, você forma esse combo pra finalizar o jogo. Por isso que a Fúria dos Ventos é mais fraca nesse sentido. A gente também vai usar uma Sede de Sangue, que dá mais três de ataque pra todas as suas criaturas nesse turno. Isso aqui é uma magia pra você usar em combinação com os seus Totens, quando você tiver um monte de Totens em jogo e algumas criaturas simples. Dá pra você finalizar o jogo no quinto turno, dependendo de quanta pressão você conseguiu colocar no início do jogo. E o texto dessa carta aqui de informação é o mais engraçado de todos. Então, eu vou colocar uma Sede de Sangue, dourada aqui também. E esse Elemental de Fogo é uma criatura muito forte de xamã, seis mana e seis barra cinco. Quando ela entra em jogo, causa três pontos de dano em um alvo qualquer. Pode ser uma criatura do oponente ou diretamente no próprio oponente. Então, é uma criatura muito forte, mata a maioria das criaturas do jogo com três de dano, ou você usa pra finalizar com alguma outra criatura que você tem em jogo com dois de ataque. Então, a gente vai usar dois Elementais de Fogo no deck. Então, das cartas de xamã, só vamos utilizar essas. Explicar por que eu não vou usar as outras cartas daqui. A Cura Ancestral restaura a vida de uma criatura e você dá provocar pra ela. É interessante, só que não tem muita utilidade nesse deck, porque não vai ser um deck muito defensivo. Então, a gente descartou essa carta. O poder totêmico também é legal, mas, novamente, como você pode sempre colocar totens em jogo com duas manas, não faz muito sentido você dar mais dois de vida pros seus totens, entendeu? Eles são bem descartáveis mesmo. Então, não faz sentido usar o poder totêmico. Também tem o Choque Gélido, que é uma mana. Você causa um de dano a um personagem, pode ser o oponente ou uma criatura do oponente, e você vai congelar ele por um turno. Essa carta também é boa, só que ela se encaixa nos decks de controle, nos decks mais defensivos. Então, como esse deck é agressivo, essas cartas não se encaixam. Agora vamos pras cartas neutras. A gente vai começar com Arqueira Élfica, que é uma criatura bem simples, uma mana, um barra um. Quando entra em jogo, você causa um ponto de dano em qualquer alvo. Essa criatura é ótima pra você matar criaturas do oponente em dois barra um, ou pra você terminar de causar aquele último ponto de dano que falta na criatura do oponente. E você ainda vai ganhar uma criatura um barra um em jogo. Então, é uma criatura muito boa e funciona com alguns combos no deck. Então, vou colocar duas dessas no deck. Outra carta que eu vou usar é o Crocolisco do Rio. Duas manas, dois barra três. Então, é uma criatura super simples, que tem bastante vida, né? Então, você abaixa ela, você consegue trocar por uma criatura dois barra um do oponente, ou uma três barra dois. Tem pessoas que preferem utilizar o Raptor 3 barra dois. É questão de preferência, assim, é pessoal. Eu gosto de ter um pouquinho mais de vida do que ter um pouquinho mais de ataque. O deck já é agressivo, então eu prefiro que as minhas criaturas fiquem vivas pra conseguir causar o dano que eu preciso causar pra finalizar o jogo. Então, dois Crocoliscos. E aqui na próxima página, a gente tem essa Engenheira Novata. Duas manas, um barra um. Quando entra em jogo, você compra uma carta. Isso aqui serve pra você acelerar as cartas que você compra, pra você finalizar o jogo mais rápido. Então, se você tiver... Se você começar com a Engenheira Novata na sua mão inicial, você pode abaixar ela no segundo turno e tudo bem. Só que se você acabar comprando ela, vamos supor, no turno oito, você ainda vai ter seis manas sobrando depois que você usar ela, né? Então, você vai abaixar a Engenheira Novata, vai comprar uma carta, e você já pode usar essa carta que você comprou no mesmo turno. Então, é uma carta muito boa pra usar no late game, né? No fim do jogo, pra ajudar você a comprar as cartas pra ganhar o jogo. Então, a gente vai usar duas Engenheiras Novatas e uma Gosma Ácida do Panto. É uma criatura de duas manas, 3 barra 2. Quando entra em jogo, você destrói a arma do seu oponente. Então, você pode destruir as adagas do Rogue, pode destruir os machados do Guerreiro, pode destruir o Martelo de Xamã, você pode destruir a Espada do Paladino. Então, tem várias classes que funcionam bem. Se você estiver jogando contra uma classe que não usa arma, você abaixa ela como uma criatura 3 barra 2 normal. É como se fosse um Raptor simples. Então, no melhor dos casos, né? Você vai destruir uma arma do oponente. Aqui em seguida, a gente vai usar um Cavalga-Lobo, que tá aqui na próxima página. Então, três manas, três barranco e investida. A gente só vai usar uma carta dessa, e você guarda ela na mão pra finalizar o jogo, junto com o seu combo. Porque a ideia é a seguinte. Com três manas, você abaixa o Cavalga-Lobo, você usa uma mana pra usar uma Trinca-Pedra nele, então ele fica com seis de ataque. E aí, você pode terminar com a Voz dos Ventos pra dar a Fúria dos Ventos pro Cavalga-Lobo. Então, você consegue causar 12 pontos de dano no turno 8, né? Usando quatro daqui, mais três daqui e mais um daqui. Então, são três cartas pro como funcionar, só que causa 12 pontos de dano. Então, é ótimo pra você causar aquele restinho de dano que falta no oponente. Em seguida, a gente vai usar duas Clériga do Sol Partido, três manas, três barra dois. Quando ela entra em jogo, você dá mais um mais um pra um Lacaio Aliado. Então, pra qualquer criatura que você tiver em jogo, pode ser os seus tótens, aí o seu tótem vai ficar um barra três, ou dois barra dois. E ela é uma ótima criatura pra você usar no segundo turno, se você tiver a moeda e se você já tiver alguma coisa em jogo, né? Então, supor, você começou com a Arqueira Élfica no primeiro turno, matando uma criatura do oponente, dois barra um. Nunca use a Arqueira Élfica pra causar dano no oponente, a não ser que isso vai fazer com que você ganhe o jogo. Sempre guarda a Arqueira Élfica pra você matar uma criatura do oponente, porque essa é a função dela. Mas se o oponente abaixar uma dois barra um no primeiro turno, você mata com a Arqueira Élfica. No segundo turno, você já pode usar a Clériga do Sol Partido pra dar mais um mais um pra Arqueira, e começar a atacar por dois com a Arqueira Élfica. Então, esse combo, na mão inicial, funciona muito bem contra decks agressivos. Em seguida, nós vamos utilizar... Deixa eu ver... Essa inventora gnômica. Quatro manas, dois barra quatro. Quando entra em jogo, você compra uma carta. Então, essa é a versão grande da Engenheira Novata. As duas são gnomas, as duas têm... Se você for perceber, o Grito de Guerra é o mesmo, só que uma é dois barra quatro. Então, essa aqui sobrevive bastante. E ela acelera a sua compra de cartas no jogo também. Aqui embaixo, nós vamos usar um Sendin. Aqui embaixo ainda não, né? Tá aqui em cima. É Escudeiro Sendin, quatro manas, três barra cinco com provocar. É uma criatura defensiva pra segurar os decks agressivos também. Então, ela é simples e ela faz o que ela se propõe a fazer, que é te defender das suas criaturas. E você quer usar também o Escudeiro quando você já tiver... Sei lá, você tem umas criaturas em jogo, você abaixa o Golem de Labareda junto pro seu Crocolisco. E aí, pra você defender do seu Golem, pro oponente não conseguir matar o seu Totem, você abaixa o Mestre Escudeiro pra continuar atacando o oponente. Sempre dê preferência pra atacar o oponente. Se você ainda tiver bastante vida, deixa ele te atacar por um pouquinho de dano, não tem problema. Aqui embaixo, agora, nós vamos usar dois Yetis. Quatro manas, quatro barra cinco. Uma criatura simples, sem habilidade nenhuma, só que muito forte e difícil de matar. Então, se você abaixar ela, você vai conseguir, por exemplo, com quatro manas... Vamos supor, você tá no fim do jogo. Dá pra fazer todos esses combos aqui, né? Você usou Yeti, Voz dos Ventos, Arma Trinca-Pedra, e você ataca por 14 de dano. Então, sempre tenta pensar em como que vai funcionar, né? A Voz dos Ventos você usa ou no início do jogo pra causar bastante dano, se você já abaixou o Totem de Labareda com algumas outras criaturas, ou você usa no fim do jogo pra finalizar com alguma criatura grande. Além do Yeti, a gente vai usar um Senhor... Aqui, Senhor de Guerra... Senhor da Guerra Lobo do Gelo. Nossa, que nome grande. Então, cinco manas, quatro, quatro. Quando ele entra em jogo, ele ganha mais um, mais um, pra cada outra criatura que você tiver no campo de batalha. Isso funciona muito bem, tem uma ótima sinergia com os seus Totens. Então, todo turno você vai chamar Totem, e aí, quando você abaixa o Senhor de Guerra, ela fica muito, muito forte. Então, dá pra você conseguir ter uma criatura, vamos supor, 8 barra 8 por cinco manas, sabe, tendo quatro criaturas em jogo. E isso acontece com uma frequência enorme. Só que a gente só vai usar uma só no deck. Porque eu ainda prefiro utilizar esse Ogro Punho de Pedra, que é uma criatura 6 manas, 6 barra 7, simples, não tem habilidade nenhuma, mas é uma criatura muito forte e difícil de matar. Então, a gente vai usar dois Ogros, e pra finalizar, a gente usa um Campeão de Vento Bravo. 7 mana, 6, 6, suas outras criaturas ganham mais um, mais um. Isso funciona muito, muito bem com os seus Totens, mas quando eu testei com dois campeões, é pesado. Às vezes não precisa usar dois, um só, quando vem, já tá ótimo. Então, você abaixa isso no fim do jogo, pra dar buff pras suas criaturas, e acabar ganhando o jogo. Então, esse é o deck, deu pra entender mais ou menos como que ele funciona. É um deck bem agressivo. Usa, tipo, o Elemental do Fogo pra matar a criatura do oponente, mas usa as suas criaturas pra ficar sempre atacando o oponente. Só mata uma criatura do oponente usando a sua criatura quando for bom pra você. Vamos supor, você tá com a Inventora Gnômica em jogo, e ela sofreu um ataque no último turno, ela ficou 2 barra 1. Então, vale mais a pena você usar essa criatura que já perdeu vida pra matar uma criatura do oponente, do que atacar ele diretamente. Lógico que tudo depende de como a situação do jogo estiver. Mas, de cartas defensivas, você tem o Senjin, você tem a Bagata, e você tem os Elementais de Fogo. Então, use essas cartas pra se defender. E também, Arma Trinca Pedra, você não precisa guardar ela pro fim do jogo. Se você precisar sobreviver no início, você pode usar ela no seu próprio herói pra matar uma criatura do oponente. Não tem problema. Desde que você continue vivo. Você não pode deixar o oponente ficar com muita criatura na mesa. Então, esse é o deck. Espero que vocês tenham gostado aí da decklist. E no próximo vídeo, a gente vai jogar 3 partidas com o deck pra mostrar como que ele funciona no jogo. É isso então, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí